Primeiro, eu tenho escrito ao senhor senador Arnão de Mello. Antes de dar a palavra a sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensáveis no Senado e os limites máximos de sua força. Que se porventura entre assistência nos corredores desta casa. Alguém perturbar a ordem será posto imediatamente em custódia. Se desatendidas, há de advertência da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente a parte do inquérito e promovida responsabilidade, inclusive com a lavratura do alto de flagrante indispensável em entrega às autoridades competentes. Senhor, senador Arnão de Mello tem a palavra. Senhor presidente, permita a vossa excelência que eu faça o meu discurso ao longo da direção do senhor senador Silvestre Férico de Guar Monteiro e ameaçando de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. O senhor senador Silvestre Férico de Guar Monteiro O senhor senador Silvestre Férico de Guar Monteiro A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador. Em seguida, a sessão voltará a funcionar em tarefas secretas para todas as providências indispensáveis. A repressão ao gravíssimo impacto que acaba de se realizar neste plenário. A repressão ao gravíssimo debate